Estamos de volta com mais um episódio de The Journey, vocês gostaram muito primeiro, deram muito like. Galera, vamos continuar assim, apoiando a série, eu vou tentar trazer um dia sim, um dia não. Belezinha? Tudo pronto? Deixa o like, se inscreva no canal pra gente chegar a 500k esse ano. Me segue nas redes sociais também, principalmente no Instagram. E bora agora pra mais um episódio do nosso amigo Hunter. Vem! O primeiro passo para fazer isso, como um pro, e eu vi bastante sobre isso hoje em dia. Alguns deles até parecem que vocês podem jogar o jogo. Agora, no próximo dia, os escoutores vão revisar suas notas de performance, como eu também. Alguns deles podem ser capazes de conseguir um contrato de pro. Mas se aquele telefone não ringa, não se desculpe. Continua trabalhando. Continua melhorando. Se um golpe de volta faz você querer desculpar, o futebol não é uma carreira para vocês. Ok, rapaz, isso é tudo para hoje. Boa sorte para vocês todos. Olha, Gass, veja isso. Ei, é você, não é? Você tem um bobo muito bem, sabe? Um bom. Eu nunca ouviu muito burro em toda minha vida. Ah, o que eu posso dizer? Eu estrivo para excelência em tudo que eu faço. Sim, eu posso ver, irmão. Isso é como você perfeita de ser uma brincadeira. Você sabe, Ante, talvez você não seja tão bom como eu pensava. O cheio começa em uma hora de 30 minutos. Não vai ser muito tempo. Você acha que Alex vai ficar bem? Ele está falando com o pai dele muito, recentemente. Eu acho que talvez a pressão de desfazos tem no topo de ele. Eles jogaram muito bem hoje. Listen, Catherine. Sobre o Harold. Talvez se eu não fosse viajar para o jogo todo o tempo. Você sabe, em algumas vezes foi 10 meses por um ano. Você sempre voltou, Jim. Você nunca voltou para a sua família. Não, eu segui meus sonhos. Mas o Harold foi desfazado, ele foi desfazado, ele foi desfazado. O que você deixou de seguir a sua família. Eu quero dizer, você deixou tudo. E eu vou fazer isso novamente. Você sabe que ele só quer ser você. Você. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, grandad. Ah, uma ótima performance hoje, lads. Top joy. Você está me mostrando. Eu estou muito orgulhosa de você. Você deveria ser, Mrs. Hunter. Especialmente quando ele vai para a família. Burley. Não-não-não-não. Brave como uma linha. Excelente primeiro. Como uma espécie de idade Drogba. 22 gols, 68-69. Você é Jim Hunter, não é? Eu conheço você. Eu costumava cartão de futebol. cartão de futebol. Michael Taylor. Rising Stars Futebol Agency. Nós somos absolutamente os caras para curtir a jovem potencial. E vocês, vocês, vocês estão chegando para os seus olhos. Vocês precisam representar, vocês me chamam. Nite ou dia, Christmas Day, não importa. Tis. Eu vou ter cuidado. Você vai segredir agora. Eu já ouviu isso, cara. Bom, voltamos ao nosso menu aqui. Uma coisa que vocês pediram para mudar que eu vi foi a câmera. Então, olha só. O nível está internacional. Eu tinha botado lendário, na moral. Não sei porque está internacional aqui. Mas vamos voltar para o internacional. Quatro minutos, como a gente tinha botado. E a câmera é aqui. Transmissão de TV, porque é mais pertinho. É melhor ir ver os jogadores. Foi o que vocês pediram, não foi? Outra coisa que eu tenho que mudar. Não, não é aqui. Vamos ver se tem alguma novidade aqui. Aqui continua a mesma coisa. Eu acho que a gente só tem que continuar a história mesmo. Então, bora lá. Ah, vocês pediram vídeos mais longos de The Journey. Tipo, 30 minutos. Eu vou tentar fazer mais longo, então, para vocês. Bora assistir aí o que nos espera aqui pela frente. Vamos ver, hein? Estou ansioso. O menino The Journey mostrando sua habilidade aqui logo de cara. Fazendo embaixadinha. Sujando a parede também. Hoje em dia tem muito jogador que você joga pelo dinheiro, né galera? Hum, vamos botar aqui um até parece, né? Porque esse cara é folgado, esse empresário. Aquele climão todo mundo quieto. O que você já signed with me, eu comecei a fazer o feelers. Parece que você está fazendo bastante impressionante. Você me deu uma oferta? Um ou dois. For real? Mostra louco, estou ansioso. Mostra louco, estou ansioso. Mas você não vai ter tanto tempo de jogo. E são minutos no jogo que realmente desenvolvem um jogador. Você sabe, pegue o seu tempo, ok? Essa é uma grande decisão. Hum, ok. Temos que pegar talvez um time mais fraco aí, né? Para jogar mais. Mas vamos ver as propostas. É, aqui a gente pode escolher qualquer time da Premier League. Eu tinha botado que meu time é o Manchester City, né? O Manchester City tem uma seleção, vocês sabem. Vocês botaram mesmo no comentário. Que seria difícil ele jogar aqui. Eu estou pensando, galera, ir na verdade aqui para o Arsenal. O Arsenal é um grande time da Inglaterra. Mais perto de Chelsea, Manchester City, Manchester United. Ele anda embaixo, né? Vocês sabem. Então vamos aqui para o Arsenal, galera. E futuramente a gente vê o que acontece. O Hunter vai reviver o Arsenal. O mundo vai voltar a falar de um Hunter. Ainda tem muito trabalho. Vou deixar você orgulhoso. Vamos deixar o velho orgulhoso, né, galera? Não ri demais. Eu não vou dar spoiler, porque tem gente... Por incrível, parece a gente que não assistiu essa série ainda. Mas Hunter não ri demais. Bom, voltamos ao nosso menu. Agora sim temos novidades. A mãe dele aqui que orgulhe você. Você vai sair muito bem e ajudar o time a melhorar este ano. Não estou convencido de que o Arsenal vai repetir o sucesso da temporada passada. Com Alex Hunter e o Walker, que é um amigo dele. Com reforços como Hunter e Walker, acredito que o Arsenal fará uma temporada ainda melhor. Bom, esse cara aqui é um empresário, né, moleque? Um empresário, né? Quer vender o dele. Jovens jogadores assinam com o Arsenal. Será que vão ficar na reserva? Provavelmente. Meu filho assinou contato com o Arsenal. Mano, todo mundo falando. É, e é todo mundo falando. Aqui, ó. Walker. Eu e o Hunter mandamos bem na peneira hoje. Não tem erro. Próxima parada, Premier League. Aí o amigo dele, Danny Williams. Estão dizendo que você vai receber uma proposta, Hunter. De nada. De nada, mano. Não fez nada por nó, maluco. Então aqui a gente tem as tendências. Williams titular, mais uma grande temporada, garantido. A grande pergunta é, o Arsenal consegue repetir a boa posição da liga na temporada passada? Transferências. Estão falando dos dois amigos que foram pro Arsenal. E a peneira aí que já foi, né? Que a gente já fez. Estamos com 8 mil seguidores. Vamos lá. Vamos continuar pra ver o que rola. A recompensa do Ultimate Team, que aparece uma cartinha do Hunter. E é dia de treino. Galera, o treino eu vou fazer o seguinte. Porque é chato o treino, beleza? Eu vou passar, se tiver alguma historinha no meio dos treinos, eu mostro pra vocês. Mas os treinamentos mesmo, eu passo. Ou eu vou passar rapidão, ou eu vou cortar mesmo. Inclusive, vocês decidem agora. Passo rapidão, ou corto, e só vou pra cena dos filmezinhos. E quando tem jogo, a gente mostra os jogos. Porque treino é chato, né? Na moral, mano. Vocês não acham ficar vendo o cara treinar? Mas vamos ver aqui. Hum, estamos chegando no ar, se não. O Zil passou pra gente, hein? Caraca, os dois moleques novinhos, chegando no ar, se não. Que sonho. Professor. Hum, vamos dar tudo. Tem que jogar com sangue, moleque. Um moleque novo aparecendo aí no time. Como sempre. Como sempre. Tem que jogar com sangue. 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 Tornado começa em 15 minutos. E eu não tenho um par de vocês, parece que um par de garotas de garotas no meu pão. Tem que jogar uma direção que você precisa, e é essa forma. A sala de vestibular. Eu não vou deixar você, senhor Butler. 14 minutos. Prontamente. Bora, vamos mostrar nosso futebol agora, moleque, futebol alegre Toro, prazer Não, vamos ser mala, né, moleque, de botar a gente vai dar aula É, vamos botar estou pronto Vamos ver qual vai ser desse treinamento, se eu corto ou não, galera O amigo dele fica espantado com tudo, moleque O cara fala espanhol sim Aqui é o seguinte, ó Vamos ver, se for rachão, treinamento As qualidades de Alex vão melhorar de acordo com o desempenho dele nos treinos e jogos Você pode usar o treinamento para trabalhar qualidades específicas Pontos de habilidade são ganhos conforme a classificação geral do Alex aumenta Use-os para desbloquear características exclusivas Beleza A gente está entre as reservas Então eu posso escolher aqui, ó Entre drible em velocidade e defesa simples Eu vou escolher primeiro aqui o drible em velocidade Ah, na verdade são os dois, né Eu tenho que começar o treino Nossa, que burro, mano Ok, tiramos A nos dois Eu cortei o treino Mas como eu falei para vocês Decidam aqui no linkzinho, ó Que está aparecendo aqui em cima Se eu devo cortar os treinos e mostrar só o resultado para eles Ou se a gente treina Como eu falei para vocês, eu acho chato Porque é igualzinho o treino do fã normal, mano Não tem nada diferente É a gente tentando passar por obstáculos Finalizando no gol Mas se a votação ganhar Eu vou mostrar os treinos nos próximos vídeos Ok? Então votem aí Alejandro é o caramba, moleque Talvez É bom ver que vocês estão fazendo amigos, Hunter Ei, a melhor química entre nós, a melhor que nós jogamos Só lembre-se, você não vai encontrar todo mundo tão gracioso em defeito como Toro Ah, deixa eu ir E lembre-se, se você quiser estar na equipe, você precisa dar o seu todo Toda vez que você estiver na equipe de treino Bora, a gente quer participar muito, moleque Vamos dar o sangue, que eu já falei para vocês, né Então, voltamos novamente ao menu Ganhamos seguidores Não temos nada de novidade, então é só para continuar mesmo Bora lá Agora aqui, apareceu qualidades, molecada Use pontos de habilidades para desbloquear características exclusivas Então a gente tem aqui, cabeceio forte Arremesso longe Força E perna ruim Lembrando vocês que nós somos um atacante Então, cabeceio forte é interessante Só que vai custar dois pontos de habilidades Aqui são dividida em pé Carrinho, não vai fazer muito interesse para a gente Firula, talvez eu bote um Controle de bola importante Dribble também, fintas também Aqui são passes Aqui é finalização, o que é muito importante para a gente Eu acho que eu vou botar chute colocado Porque a gente joga perto, dentro da área, né Então, quanto mais perto do gol, se a gente consegue tirar do goleiro É importante Vamos botar um aqui E sobrou mais um pontinho A gente pode botar pênaltis Ou então, vamos botar algum de drible aqui Controle de bola Firula Porque ele vai ser um atacante habilidoso Fechou? Gastamos nossos pontos de habilidades Meu Deus Agora vamos avançar a história Tá tristão, mano O que que deu Será que ele está esperando uma resposta do time? Ou algo do tipo O pai dele? Não, é proposta Não, ele está falando da mãe dele É, ele está nervoso por causa do time mesmo O moleque está louco para ir para os Estados Unidos, mano Eu ia ser igual Eu ia querer só viajar Comemora a mãe dele Comemora a mãe dele Comemora a mãe dele Boa, moleque? Boa, moleque Caraca, olha o Hunter na beca, moleque Mano No avião Cara, os dois fazendo nubice no avião Nunca andaram de avião, provavelmente Nunca voaram, na verdade Boa, moleque Boa, moleque O que você faz com todos os seus aviores frequentes, Miles? Hum Vamos lá Vamos botar aqui Não liga Não, mano Vamos botar equilíbrio O amigo dele não curtiu, não Esse amigo dele é muito mal, na moral Ficar bravinho por causa disso Esses dois ficam nos estibestimando, galera Para não pagar micão, né, Hunter? Isso, agora sim, ó Detalhe, só os dois estão lá embaixo, né? Tipo, quase deitaram ali no banco Bom, novamente estamos no menu E aparentemente estamos em um hotel nos Estados Unidos, né? Porque eles iam para os Estados Unidos E vamos lá O jovem Hunter e o Walker vão ter chance de causar uma boa impressão nos Jogos do Arsenal para os Estados Unidos? Será que vai ser demais? O Walker também falou aqui que vai testar os mais novos na pré-temporada Quer dizer, o professor falou, né? Hunter e o Walker vamos mostrar o que a gente sabe fazer Lá vem o charlatão do empresário de novo, né? A Hissing Star conseguiu de novo Aos 17 anos, Hunter e o Walker vão jogar pré-temporada do Arsenal nos Estados Unidos A mãe dele babando o ovo dele de novo O Walker que fala muito, fala na América do Norte, lá vamos nós De novo, o empresário aqui Primeira grande de turnê dos meus clientes Experiência valiosa Então, o nosso jogo vai ser contra o PSG Embaçado aí, não sei se... Não, o Neymar não estava aqui O Neymar estava no Barça, é claro Então, vamos ver o que o futuro reserva E aqui é o tal do cara ali, ó Não sei quem é, se é tipo um jornalista É bom ver o time como o Arsenal Apostando em jovens talentos Durante a pré-temporada Jovens jogadores do Arsenal precisam aproveitar a turnê Para ganhar espaço Mas os Lulos Blancos e o Borussia Dortmund Não vão facilitar as coisas Vamos conhecer nossos futuros craques O manager dará oportunidades aos jovens mais talentosos Aqui é falando da pré-temporada Então é isso aí, galera A gente vai avançar agora e provavelmente Eu não sei se já vai ter um treino Ou algum jogo já da pré-temporada É um jogo aqui contra o PSG, moleque Vamos ver se a gente vai ser titular ou não Bom, estamos na reserva e temos as duas opções Controlar o time e jogar como Hunter A votação do jogar como Hunter ganhou Então vamos seguir aqui só controlando ele Espero que não seja tão difícil, né? Aqui é uma tabelinha de classificação da Premier League Que por enquanto não faz muito sentido pra gente E também tem aqui, ó Pré-temporada, jogo contra o PSG E ali são os tweets, né? Agora é só esperar mesmo carregar o jogo Olha aí, mano, que da hora o cara entrando no campo, né? Vai pegar um banquinho Nervoso pra caramba, né? Coisa tudo nova pra ele, moleque Imagina, moleque do nada tá no Arsenal, moleque Mano, deve ser muito da hora Tipo Imagina se isso acontece na vida real Deve ser muito louco Começou o jogo aí O Arsenal tá belando Eu acho que o Arsenal vai começar perdendo, quer ver? E a gente vai tentar Eita Na verdade começou ganhando Mas Eu acho que o PSG empata e vira E a gente tem que salvar eles aí com o Hunter O Sanches ali no banco Detalhe A gente tá do lado do Sanches, moleque Oh, meu Ih, chamou a gente, hein? Chamou a gente Será que é agora, galera? As pernas do Hunter devem estar muito bamba Deve estar tremendo muito Lá vem ele O uniforme caiu bem nele, hein? Fala a verdade Vai entrar os dois Impressione o chefe Resolva de uma vez E vá até o fim Vence a partida Beleza Vamos lá Cavani ali Passamos Ó Eu acho que era o Cavani ali que a gente passou agora Vamos lá Só estamos com o Hunter Lembrando vocês Eita, já deram um Nossa, um Chegaram com tudo ali Menino Hunter Já procurou a bola Abriu Vamos passar aqui, ó Tocou na frente Que pembê Boa, boa Mandou bem o Walker agora, hein? O Hunter, quer dizer Hunter Vai chegar na área Vamos, zagueirão Agora faz o gol Walker O Walker abriu o placar, mano Mas olha só O gol todo foi nosso, né? A gente que fez a jogada e deixamos ele assim Faz o Walker Faz o Walker Ele fez 1x0 Não, tá 1x0 não, né? Tá mais Mas não gostei, hein? Porque o Walker Apesar de ser nosso amigo Eu quero que o Hunter faça gol Se liga no replay Jogadaça da gente, ó Passamos lá Tocamos atrás E o Walker finalizou bem Tá 2x0 na verdade, né? Vamos lá Vamos tentar marcar o nosso O Walker já marcou o dele Boa Ih, rapaz Que passe Vamos, Hunter Faz o gol daí Bateu Perdeu, mano Chutou lá Um Hunter Hunter, vamos ganhar Boa Vamos, Hunter Vamos, Hunter Tocou na frente Devolve na gente Vamos, Hunter Agora pra fazer o gol Não O goleiro pegou Nossa, Hunter Tira, tira daí Não deixa chutar Passa perto E é só roubar a bola E encaixar esse contra-ataque Olha só Eu tô sozinho lá no meio Rouba a bola, time Não, não, não Quase tomamos ainda Até o goleiro dele Tá na frente Olha lá onde é que eu tô com o Hunter Olha no mapa Se a bola Caraca, mano Não é possível Chuta Chuta Era só passar pra mim Vai cruzar a bola Tira dali Tira daí, time Cara Tira daí Nossa O Jimaria furou Porque era pra ter tomado o gol E acabou a partida Vai Tivemos uma boa estreia Galera Estéia Eu ia falar estéia Eu sou maluco pra falar as coisas Às vezes Tivemos uma boa estreia A nossa nota foi 7.7 E o feedback do manager foi bom Vamos continuar Vamos lá Agora vamos aqui Chegamos pra ficar, moleque Lembrando que o Hunter Deu o passe E o Walker fez o gol Bônus da partida Recompensas Vamos lá Receita 6.300 Valor do mercado Aumentou um pouquinho Ali, ó Temos 10.000 seguidores E aumentamos um pouquinho O nosso over Que é 61 É ridículo Eu acho que já dá pra ir pro próximo jogo Talvez tenha treino O Arsenal dando parabéns ao Hunter E o Walker Então, esse Alex Hunter Já estão metendo o olho no moleque E não tem mais nada de novidade Tirando essas duas menções aqui No Twitter do Hunter Que já está com 12.000 seguidores Passa pra gente um pouquinho Aqui O resultado da partida Tem alguns nomes na escalação do Arsenal Que eu não reconheço Hunter Walker Quem? Ninguém Nossa, esse Diskele aqui, hein Vamos calar a boca dele Meu Arsenal está na América do Norte hoje Cara, vamos dar tudo de si Vamos ver se tem treino Ou então se é jogo É jogo mesmo Bora pra mais um jogo O Royce, mano Man, imagina se acontece isso contigo Na vida real, mano O Hunter ficou sem saber o que fazer Novamente vamos jogar com o Hunter, né Continua assim Vocês escolheram Vocês que mandam na série Não temos nada de novidade aqui pra ver Só esperar carregar o jogo novamente Galera Vai começar a partida E a novidade É que estamos de titular Nós E o A gente, né No caso eu Vocês E o Hunter E o Walker também Que isso, Hunter Mano, sério Ele é muito ruim Eu vim buscar jogo Senão eu não recebo a bola, mano Aí a tabelinha está saindo A tabelinha está saindo bonita Vamos pro meio da área Pra tentar cabecear Nossa, que lixo Olha aí Vai chegar Vamos ver se ele acerta o cruzamento agora Vamos, Hunter O que é isso? O Hunter Se adiantou e saiu da bola E eu mandei ele chutar Finalizar, né Apertei o botão de finalização E saiu da bola Boa roubada Vamos, Walker Ai, o Walker Demorou Mas também o time não ajuda, né Gente Não é fácil Ih, chegou pesado O Juiz mandou continuar O time volta Eu sempre tenho que vir buscar com o Hunter Senão eu não consigo jogar Aqui, ó Vamos, Hunter Bate de primeira Ah Finalização ruim é o caramba Foi quase gol, moleque Mano, mas Aqui, ó Tem que aparecer sempre alguém com ele Sozinho não vai dar Ele é muito ruim ainda Vem o Borussia agora, hein Vai chegando lá nas costas Recebeu Olha uma marcação Olha uma marcação Cara, se toma esse gol Ia ser muito escroto Pô, vai tirar a gente Pô, Juizão Ah, velho Vai tirar a gente Não Não Vai entrar o Giroud E o Sanches Os dois que nem tem mais no ar, né Bom, você não está mais em campo No caso do Alex Hunter, né Você quer terminar a partida? Vamos simular, galera Vamos simular E vamos ver quantos 2x0 pro Arsenal A gente saiu O Arsenal ganhou Melhor Recompensa da partida Vamos ver se a gente ganhou algo aí Novo Acho que não Só receita que é bom Dinheiro que é bom E a gente gosta Melhorou um pouquinho o over dele Não Melhorou também E vamos avançar Bom, galera Estamos aqui no menu novamente Do nosso The Journey Porém, vamos acabar o episódio de hoje por aqui Eu fiz um episódio mais longo Porque vocês pediram Essa série fantástica Mas Eu acho Que jogar no lendário Ela Controlando só um jogador Vai ser complicado Porque vocês sabem, né Eu não controlo o time Quem controla é a máquina E é complicado Vocês viram? Quantas bolas ali Que a gente poderia ter Tido uma oportunidade de gol Ou então Algo mais perigoso E a máquina É muito ruim Então no nosso próximo episódio Da jornada Eu vou jogar um jogo No internacional Pra ver se tem uma grande mudança Da máquina Ou não E outro jogo no lendário Pra ver realmente se muda algo É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem um like Por favor É muito importante, galera Se vocês estão apoiando a série Assim vocês fazem E eu continuar com ela Isso é fato Porque só vai ter série Se vocês assistirem Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!